Olá, muito boa tarde pra você. Começa agora mais uma edição do NIT Notícias. No ano que completa 55 anos de existência, a Universidade Tiradentes realizou uma cerimônia religiosa para comemorar com aqueles que fizeram parte dessa história. Resultado de um projeto que começou em 1962, a Universidade Tiradentes atualmente cuida de forma dedicada da educação de mais de 50 mil brasileiros, mais especificamente dos nordestinos. Apesar de tantos anos de existência, o conhecimento não tem limites e assim colaboradores e alunos participaram da missa que celebra os caminhos que a Universidade vem seguindo até o momento. Nesse momento a gente vem render graças a Deus, ou seja, glorificar ao Senhor pelo trabalho feito pela família Uchoa no estado de Sergipe, pela educação de tantos jovens. A gente sabe a situação em que estamos passando, o nosso país, e o quanto é necessário educar os nossos jovens com valores cristãos, com valores do Evangelho. Então, essa presença também do sagrado que a diretoria, os gestores, a reitoria permite que estejam aqui. E nesse momento juntar toda a família Tiradentes para render graças a Deus desses 55 anos de vitória, de muitas lutas, muitas conquistas. Então, é ímpar essa celebração, não poderia deixar de acontecer. O grupo Tiradentes chega aos 55 anos com uma 12ª maior empresa particular de ensino superior em atuação no Brasil. As suas unidades estão espalhadas pela região nordeste. Qualidade, compromisso social e pioneirismo são características da sua marca. A realização de um sonho que eu não sonhei, sabe? Nunca esperei chegar onde cheguei. Deus exagerou comigo, exagerou com a instituição. E hoje eu me sinto feliz e realizado de ver tantos colaboradores que estão com a idade da instituição aqui presentes, entendeu? E pudemos constatar que nós servimos, que nós fomos úteis à sociedade realizando algumas ações em benefício da juventude que não tinha chance de ter um curso superior porque aqui só existia a Universidade Federal e com poucos cursos. E nós tivemos a iniciativa e essa iniciativa foi aprovada e coroada de êxito pelo nosso criador. Então eu quero lhe dizer que eu estou agradecido à sociedade agradecido ao MEC agradecido a todas as instituições que confiaram no nosso trabalho. Após a missa, diversos colaboradores que fazem parte há muitos anos da Universidade foram homenageados. Eles acompanharam muitas etapas da instituição. É um grande prazer, uma satisfação muito grande ter contribuído para a Universidade e vice-versa. A Universidade contribuiu também para a minha formação para a minha permanência e assim por diante. É a Universidade Tiradentes que me recebeu de braços abertos então eu tenho um carinho imenso pela instituição por todos os que fazem essa casa pelos alunos, por todo mundo. Minha carreira profissional tem tudo a ver com o próprio desenvolvimento a própria trajetória da Universidade Tiradentes eu entrei aqui, eram faculdades integradas a Tiradentes então foi aqui que eu cresci profissionalmente. Na oportunidade foram premiados os alunos vencedores do concurso cultural Minha História na UNIT. A mãe do Igor, vencedor do primeiro lugar, representou o filho na premiação. Além disso, ela também é aluna da pós-graduação da Universidade Tiradentes. A história de Igor com a Universidade Tiradentes começa por mim porque em 2008 eu me graduei em História pela Universidade Tiradentes Campos Estância e hoje sou aluna da pós-graduação de enfermagem obstétrica e neonatológica e tenho mais duas filhas também que estão formando em enfermagem Campos Estância Então, vem-se um bom tempo, né? O NIT Notícias fica por aqui Muito boa tarde pra você e até amanhã!